O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pitadas do Tempero. Oferecimento. Cassinos Iguaçu. Showtime. Argentina. De tudo. Home Store. Tudo para presentes. Pitadas do Tempero. Bom pessoal, estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero. Dessa vez nós achamos aqui meio peito, mas que peito, hein? Esse aqui é o peito. É o peito que o marido faz naquela ginástica da praia lá. Passa a mulher bonita e depois ele solta de novo. Mas é assim que acontece, ó. Peito de frango, cebola, tomate, um pouco de creme de leite e o grão de bico. Misturei os óleos. Frigideira quente. Peito de frango. Pimenta do Reino. Se você quiser e gostar. Sal. Um pouquinho mais de sal. Enquanto isso... A cebolinha. Delícia. Adoro cebola. Gosto de tomate, alho. Muito gostoso, muito gostoso. Veja o quanto é necessário. Nós vamos colocar todo. Meia cebola. Não quero muito moidinho, mas também não quero muito grande os meus pedaços de cebola. Delícia. Delícia, olha. Ó, ó mano, com fogo ou sem fogo? É. Opa! Coisa boa. Vamos fazer assim, ó. Vamos esperar fritar, vamos reservar esse frango e aí nós continuamos o nosso preparo. Porque o grão de bico já está cozido. Vamos lá. Bom pessoal, eu estava lendo a piadinha sobre o homem, né? Diz que por que existe o machismo, né? Porque de ilusão também se vive, né? Quer dizer, o machista ele só se acha, mas não acontece nada. Não põe em prática coisa nenhuma, rapaz. Oi Eliane, estava desaparecida? Aqui o alemão vai fazer reunião. Aqui sobe você também. Tá louco, ué? Olha pessoal, uma coisa interessante, ó. Nós vamos passar bem o nosso franguinho e aí nós vamos reservar e vamos usar esse queimadinho da frigideira. Esse que dá o... Delícia, rapaz! Essa é uma grande sacada que a cozinha francesa desenvolveu, sabe? Usar, quando reserva, você usa... Porque é o seguinte, cada alimento tem seu tempo, entendeu? Olha que delícia! Mas então, nós vamos usar essa delícia que fica grudada na frigideira. Pô, fantástico! Isso foram os franceses que bolaram. E eu estava estudando também, viu Eliane? Estava estudando a história... A história da gastronomia, puxa, divino, sabe? Tem uma professora que inclusive é professora... A Salomão é professora dos meninos aí, só que de ética. Ética, né? Mas, poxa, a história da gastronomia é muito bacana, porque foi se desenvolvendo, Eliane. O que foi criado lá 800 anos atrás, hoje nós usamos. Porque alguém bolou, alguém fez, alguém deixou fermentar, alguém resolveu fritar e reservar, sabe? E você vê, e nós, hoje, existe a Novelli Cuisine. Quando você ouviu falar em Novelli Cuisine, foi 1950 e 40 pra cá, como os franceses eram 20 pratos, ficavam molhos 4 dias fazendo molho, a Novelli Cuisine, o cara falou, não, 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 vamos inventar uma coisa mais rápida, sabe? E hoje virou essa muito rápida que a gente faz. Você vê, nós fazemos pratos aqui, meia hora, né? 20 minutos, né? Tirando aí, ó. Ó que delícia, ó. Eu não quero ele duro. Ó que legal que fica, ó. Eu não quero duro tá o meu frango. Então, eu vou reservar. Eu quero maciozinho. Então é agora, é a hora, ó. Depois eu vou utilizar novamente, mas agora o momento, ó. Tá no fogo. Coloco o tomate. O tomate, quando eu coloco o tomate, ó, eu vou tirar, como ele tem água, eu vou tirar todo o que tava na frigideira, ó. Coloco. O grão de bico, que já tá cozido. Sal. Ele foi cozido sem sal. Pimenta, se você quiser e gostar. Olha que maravilha! Hum, vamos colocar a cebola, que eu cortei pequena. E vamos refogar até a cebola perder o ardor dela. Então, agora, com calma, vamos com calma, que tudo vai dar certo, pessoal. Só um pouquinho. Tchau, 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 tchau. Hoje é o nosso aniversário de casamento e ela merece uma bela surpresa. Perto de você, existe um lugar onde as luzes sempre brilham e tudo muda em um giro de roleta. Onde a diversão nunca para e a cada momento algo novo lhe surpreende. Um lugar para passar um fim de semana ou simplesmente uma noite perfeita. Para sair da rotina e mergulhar em um mundo de puro entretenimento. Cassino e Iguaçu, um lugar inesquecível. Bom, pessoal, ó. Minha cebola já perdeu aquele ardor? Aí, eu retorno o frango. E finalizo com o creme de leite. Vai dar uma maciada boa. Vai dar uma amenizada, porque tinha muito sal, muita pimenta, o ácido do tomate. Só um pouquinho de creme de leite. Olha que maravilha. Olha que legal. Isso aqui vira um prato principal, com certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos servir esse prato aqui. Vou servir esse prato, Eliane. Sem arroz e sem macarrão. Sabe por quê? Porque é gostoso comer assim, ó. E olha pessoal, tá pronta essa delícia, extremamente simples. Vocês viram como é que nós fizemos, mas agora vem um resumo que a gente faz e também vão ver a receita que você vai acompanhar. Vai dar tudo certo e não vai faltar nem comida, nem bebida. Fique todo mundo bem, que a gente vai preparar mais um pitado. A gente se encontra no próximo, então. Legal? Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Valeu, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pitadas do tempero, oferecimento, cassinos Iguaçu, Showtime, Argentina, de tudo, home store, tudo para presentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.